Bom dia. Começamos a terminar a oferta hoje. Eu quero mencionar alguns anúncios, algumas mudanças do nosso time, algumas coisas do nosso time que não tive a oportunidade. A Emmett, ele era o nosso diretor de tecnologia nos últimos cinco meses, mas durante a pandemia eles nos ajudaram, a nossa igreja, ele e a família dele e suas crianças. Cinco filhos mudaram para Maine, eles vão fazer parte da igreja do pastor Dustin, eles saíram para aquela igreja em Maine. É bom de ver a comunidade deles, nós estamos agradecidos por eles. Ele fez muito treinamento para o time antes de ter ido embora, e nós estamos abençoados por tudo o que ele fez. Eu quero agradecer a Kátia por estar servindo como coordenadora do nursery das crianças. A Kátia não está indo para lugar nenhum, o John não está indo para lugar nenhum, mas ela está focalizando no Ministério de Português e a Heather vai estar indo. Nós estamos entusiasmados de ver a Heather participar disso. E o nosso time dos jovens, desde abril, o Ben e a Eve, estavam sendo nossos diretores do Youth, e juntos eles fizeram um bom trabalho. Obrigado, Ben e a Eve, Ben, por tudo o que você tem feito. O Ben está indo para Sacramento para terminar a faculdade dele, e ele está indo para Sacramento, de vez em quando ele vai vir para Novato, eu acho que ele é meu filho, e essa é a nova configuração dos jovens, o Pastor Dave, que é o nosso diretor, vai também ajudando com os jovens, e a Eve também. Então vai ser o Pastor Dave e a Eve com os jovens. Isso é um grande anúncio para vocês hoje, o último. Esse é o último anúncio, Patty Arland, que foi nossa secretária por 15 anos, está se aposentando. Vem o Patty aqui na frente. Como se eu quiser, está trabalhando. A Patty está se aposentando. Se você chama, ligar para a igreja. Obrigado. Phoebe, traz isso para a Patty, por favor. A Patty deve ter orado por você, levado flores para você. Ela tem sido uma bênção para nós, para o nosso time, especialmente para mim. Ela nos mantém organizados, ela nos ajuda a continuar indo para frente. Se você liga para a igreja, a voz dela, que atende o telefone. Tem muitas coisas que acontecem por trás. A Patty coloca o manual para essa posição, que tem 75 páginas, do começo ao fim. Isso mostra como que ela é organizada. Ela nos mantém em forma. Não é fácil de trabalhar com um time de pastores. Muitas coisas acontecendo. Patty, obrigada pelo seu tempo. John. O esposo dela, da Patty, John. Ele está agradecendo o John também, o esposo da Patty. Obrigado, Patty. Nós temos um time que está sendo treinado. Você vai ver algumas mudanças, mas são coisas boas. Eu quero falar uma palavra, uma palavra com você hoje. Hoje, nós estamos falando, a série sobre em propósito, no propósito. A nossa missão, nós somos pessoas, propósito e ter um propósito. Amar Deus, crescer juntos e servir juntos. Cada um de nós somos criados com um propósito diferente, único. O Senhor te fez com um propósito. Você nasceu com um propósito. É algo incrível. Descobrir qual é o nosso propósito. A maior alegria é de descobrir a presença de Deus. A presença de Deus, a alegria. Com a amizade com o Senhor, relacionamento com o Senhor. Nós descobrimos o nosso propósito. O que você nasceu para fazer. É esse sentimento de se tornar vivo. O seu trabalho, a sua atividade. Algo de você, você sabe que o Senhor te criou para fazer algo. Para fazer. Então, nós estamos falando sobre o propósito. Eu quero te dar uns versículos. para nós entrarmos nesse tópico. Isaías 64, 8. Agora, Senhor, Tu és o meu Pai. Nós somos... Nós somos a massa. E Tu és o oleiro. Nós vamos falar sobre o oleiro esta manhã. Nós somos o trabalho da Sua mão. Nós somos o trabalho da Sua mão, Senhor. Efésios 2, 10. Nós somos do Senhor criados em Cristo. Criados onde? Em Cristo Jesus, para bom trabalho. Onde o Senhor preparou para nós. Nós somos criados. E nós somos criados. Quando nós somos formados, transformados, nós entramos no trabalho de Deus. Que Ele preparou para a gente. Nós falamos e preparamos. Você vê que as pessoas vão antes do rei. Eles vão arrumar a estrada, preparar a estrada. Assim que o rei vai lá. Deus... Ele foi na sua frente. Ele tem um plano para você. Ele foi no seu futuro para abrir um caminho para você. Ele sabe o que vai acontecer. Ele tem um plano para você. E Ele te criou com propósito. O Senhor colocou coisa para você fazer que é só para você fazer. Isso é algo incrível. O propósito de Deus são bons trabalhos. Que mostram a bondade dEle. Neste mundo. Ele te formou. Ele te formou de propósito. Ele te criou com um propósito. Nas Romanas 8, 28. Tudo trabalha... Para bom. Para aqueles que amam a Deus. Que são chamados de acordo com o propósito. Isso é um versículo poderoso. Nós somos... Tudo trabalha para bem. Para o bom. A gente gosta de falar isso. Tudo trabalha para o bom. Para o bom. Mas o que nós vemos aqui... Para aqueles que amam a Deus. E que são chamados de acordo com o propósito. Duas coisas que eu quero mostrar esta manhã. Que no primeiro lugar... Que Deus... O propósito de Deus é para o propósito... As coisas boas é para o propósito de Deus. É o plano de Deus. Não seu. Mas deixe-me falar algo... Algo que vai te deixar satisfeito. É fazer algo... Que você foi feito para fazer. Fazer parte do plano de Deus. É algo que vai te deixar satisfeito. O que vai acontecer na sua vida. A vida de uma pessoa. Quando você está no propósito de Deus. Isso é algo incrível. Nós falamos que... Isso é para aqueles que amam a Deus. Não quer dizer que se você teve um dia ruim... Deus não vai trabalhar na sua vida. Não é isso. O que está querendo dizer é que... Quando você vive uma vida... Que ama o Senhor. Que você está determinado a honrar... Louvar o Senhor. Nós vamos estar confiantes... Que nós vamos estar... Conscientes de que Deus vai usar as coisas para o bom. Que Deus vai... Arrumar as coisas. Nós vamos participar desse processo. E nós estamos confiantes... Que Deus está trabalhando para o bom. Jeremias 18. Jeremias 18. A palavra... Do Senhor a Jeremias. Vá a casa... Vá a casa... Do oleiro. E lá... Você vai ouvir... A minha mensagem. Então eu fui a casa do oleiro. E eles estavam trabalhando... Da roda... Da roda... Com a roda. Mas o vaso de barro que eles estavam formando... Estragou nas mãos dele... E ele refez... Moldando... Outro vaso... De acordo com a sua vontade. Então a palavra do Senhor veio para mim. Fala... Então... A palavra do Senhor veio a mim. Oh comunidade de Israel... Será que eu não posso... Agir com você igual esse oleiro? Você está nas minhas mãos... Igual o barro na mão dos oleiros. Caso de Israel. Quando ele estava lá... O Senhor falou com ele... O oleiro... Quer dizer formar... Apertar algo para entrar em forma. É Adão... Deus pegou Adão... Pegou barro... Pegou... E respirou... Ar de vida em Adão. Deus formou Adão. Esse trabalho... Que Adão e Eva... Foi atrapalhado... Quando eles pecaram. Mas Deus tinha um plano... Estabelecido para libertar o homem... Para restaurar o homem. Jesus pagou o preço... Para fazer a restauração. Jesus pagou tudo... Que foi pecado pelo pecado. Jesus na cruz... Falou... A minha aparência... Dele... Jesus... Foi machucado... Para você ser restaurado. Ele foi quebrado... Para você ser... É cura completa. Isso que Jesus fez na cruz... Por você. Nós somos... Igual este vaso... Que está sendo transformado. Eu quero te mostrar algumas coisas... Jeremias 18... Na casa do oleiro... A palavra do Senhor veio... Na casa do Senhor... A palavra de Deus veio... E foi uma palavra pessoal... Uma palavra pessoal... Claudio Fridson... O pastor de Buenos Aires... Quando o bebê entra no espelho... Ele não reconhece o bebê... E quando ele vai... Uma vez... Quando a expressão dele... Ele vai começar... A perceber... Ele começa a ver... Que sou eu no espelho... Sou eu no espelho... Isso acontece com nós... Nessa passagem... Quando nós lemos... Nós pensamos... Uau... Que palavra... Que palavra legal... Me deixa sorrir... Mas quando nós olhamos mais perto... Nós vemos algo profético... Isso sou eu... Quando nós olhamos mais... Nós vemos a minha vida... Sendo transformada... Na mão do oleiro... Isso sou eu... Na mão do oleiro... Eu estou olhando uma foto... Da minha própria vida... A mão de Deus... Trabalhando na minha vida... Essa Jeremias... Que falou... Para ir... A casa do oleiro... Na casa do oleiro... A palavra de Deus... Virou algo pessoal... Na minha Bíblia... A palavra que Jesus... A palavra de Jesus... Em vermelhos... Neste momento... Mas essas palavras... Em vermelho... É pessoal para você... É pessoal para você... Para mim... Algo que Deus está falando... Não é algo... Geral... Mas a palavra é para você... Para mim... A Bíblia fala que Deus falou... E o mundo foi criado... Mas tem um momento... Que Deus fala... Para você... Para mim... Que transforma a minha vida... Porque a palavra de Deus... É pessoal para você... Deus não está falando para alguém... Em algum lugar... Ele está falando para você... Aqui... Agora... E Deus está nos convidando... Para ir à casa do oleiro... Eu sinto... Que o motivo... Que essa mensagem é importante... Talvez... Nós sentimos o propósito... Que está atrasado... Mas Deus... Mas Deus... O Deus quer reconstruir... Coisas na nossa vida... Para o que Ele está fazendo... Isso é pessoal... E o Senhor está falando de muitos de nós... Vai para a casa do oleiro... Porque lá... Você vai ouvir a minha palavra... É algo pessoal... É algo que Deus vai falar para você... Se preparem... Às vezes nós não escutamos... Às vezes nós não escutamos... Às vezes nós não escutamos... O que o Senhor está falando... Porque... Nós não estamos no lugar onde Deus pode falar... Deus falou para Jeremias... Tem uma palavra que eu tenho para você... Você tem que ir lá ouvir... Jeremias... Às vezes nós falamos... Senhor... Eu te amo... Eu vou te seguir... Eu quero estar aqui... O Senhor... Não... A palavra que eu tenho para você está lá... Você vai estar indo... Aonde que Deus quer falar com você... Você vai ficar aqui... Jeremias teve que ir para a casa do oleiro... Deus é o oleiro... A casa dele... A casa de Deus... O lugar onde nós encontramos a presença de Deus... Jeremias teve que ir... Na casa de oleiro... E lá Deus falou para Jeremias... Eu quero que você saiba... Primeira coisa... A palavra para o pessoal... Segunda coisa... Nós aprendemos a ceder... A Deus... Você tem escolha... Você tem... Vontade... Você tem... Não é automático... Nós temos que escolher a fazer isso... Algo de adoração... Nós temos que nos aproximar para o Senhor... Aqui eu estou, Senhor... Esse é o lugar onde nós colocamos o nosso Senhor... Os olhos em Deus... Nós não estamos... Tratando com o homem... Essa pessoa fez isso... Essa pessoa fez aquilo... Todas as circunstâncias... Nós estamos tratando com Deus... Ele está trabalhando... No meio de nós... Nós temos que ceder para o Senhor... Jeremias... Está profetizando... Jeremias... Já tinha o ministério... Mas Deus tinha algo mais... Fala mais... Deus tinha mais... Olhos não viram... Ouvidos não viram... E não entrou na mente do homem... As coisas que Deus tem preparado... Para aqueles que o amam... Mas Deus revelou isso... Para o Espírito dele... Porque o Espírito procura tudo... Sinta as coisas profundas... Tem... Coisas que Deus tem para você... Guardado para você... Que nós não sabemos... Nós temos que entrar nessa casa... Nós temos que entrar nesse... Ceder ao Senhor... E falar... Deus, aqui eu estou... Tem coisas que Ele quer formar em nós... Colocar em nós... Transformar em nós... Nos preparar... Talvez você não saiba... Jeremias não sabia... Que esse... Esse livro... Esse 52 capítulos... Ele sabia que ia ter mais... Ele teve que... Ele teve que voltar... Para a casa do oleiro... Deus tem mais para você... Mais do que você imagina... Mais do que você espera... Mais do que você sonha... Você tem que estar preparado para isso... Ó Senhor, me mostra... Porta 1... Porta 2... Aí eu cedo... Não é assim... Não é assim... Deus é o oleiro... Você... É o barro... Nós estamos formando Deus... Nós não estamos conformando Deus... Para o nosso plano... Nós estamos conformados... Para a imagem... De Deus... O humanismo... É quando você quer colocar Deus... Na sua imagem... Nós vemos... Que ele estava trabalhando... Na roda... No oleiro... Estava trabalhando... É interessante... Que ele estava trabalhando... É um ministério... Tem algo que está sendo mostrado... Em Jeremias... Isso é algo que vem no ministério... E na hora de ir para a frente... Para cima... Nós temos que... Humildemente... Ir para a casa do oleiro... E na hora de ir para cima... Nós temos que... De humildade... E no momento cairo... No momento correto... Quando Deus trabalha no vaso... Há um propósito novo... Nós nos tornamos revitalizados... Este é o momento... Onde o Senhor está trabalhando nas coisas... Isso é as nossas circunstâncias... Relacionamentos... Às vezes... Nós sentimos que nós estamos girando... Que nada está acontecendo... Nós estamos nessa roda... Nós estamos desencorajados... Às vezes... Quem está gerando essa roda? Quem está fazendo isso? Ah... President Trump... President Biden... Preço de gasolina alto... Putin... Nós somos rápidos... Nós somos rápidos... Nós somos rápidos... Nós somos rápidos... Para culpar... Governo... Pessoas... Isso e aquilo... E às vezes... Fazendo isso... Nós perdemos o momento... Que Deus tem algo para nós... Nós assumimos que é o inimigo... Nós vemos que o oleiro... Está transformando este vaso... Tudo está em controle... Nosso trabalho... É para nós colocarmos nossos olhos no Senhor... E ceder a Ele... Em tudo é graças... A grande capacidade do oleiro... É do barro... É de receber... É de receber o trabalho... Do oleiro... Isso é algo incrível... Que você tem a habilidade... De receber... De Deus... Você... Você... Tem a habilidade... Quando Deus fala com você... De receber... E manter... E deixar Deus transformar... A diferença... O barro... Não está feita na imagem... Do oleiro... Mas você está feita na imagem de Deus... Esse vaso... Não tem vida... Mas... Você tem que aprender a ceder... A Deus... A ter essa escolha... De ceder a Deus... Na casa do oleiro... Isso é importante... Algo que eu quero te mostrar... A casa do oleiro... É algo de transformação... Onde a palavra fica pessoal... Onde nós podemos aceder... É um lugar onde nós somos transformados... Ele quer pegar esse barro... Ele quer trabalhar... Adicionar água... Essa água... Ele quer tirar todo... Tudo buraco... Tudo que é de errado... Ele colocar nessa roda... E transformar esse vaso... E com esse... A pressão da mão... Do oleiro... Os dedos... Ele cria a forma desse vaso... A água... Aumenta... Você consegue moldar melhor... Quando você adiciona água... Pensa... Como a palavra de Deus... É importante para você... É importante para nós... Nós temos que ser pessoas... Da palavra de Deus... Quando nós olhamos... O lado de fora... É formado rapidamente... Mas por dentro... Demora mais tempo... Um homem... Olha na aparência... Mas Deus olha no coração... Deus está trabalhando... Do lado de dentro... Algo interno... Caráter... O discípulo... O oleiro... Sabe a qualidade do vaso... O vaso não pode vazar água... Não pode estar quebrado... Tem que estar inteiro... Tem que fazer o que Deus... Quer que faça... Eu quero que você saiba... Que formação... Acontece... Com amizade... Relacionamento... Às vezes... Essa idade de tecnologia... Eu gosto de tecnologia... É maravilhoso... Quando as pessoas estão assistindo... O culto vivo... Em vários... Em vários equipamentos... Isso é normal... Tecnologia... Sim... Você lembra... Antes da internet... Você lembra... Antes da internet... Você lembra... Você lembra... Você lembra... Quando você tinha que memorizar telefones... Eu lembro do telefone do meu melhor amigo... De quando eu era criança... Eu posso dar o meu número... Quando eu tinha... Um telefone... Mas eu tenho... O meu número de telefone... Mas agora... Você não memoriza mais... Número de telefone... Porque o nosso celular... Memoriza tudo para nós... Eu não sei... O número dos meus próprios filhos... E às vezes... Você começa a falar de... Antigamente... Quando tinha esse DSL... Que é a internet mais rápido... E nós vemos... Nossa... É muito devagar essa internet... E agora nós temos... Internet muito mais rápida... E agora você tem a internet tão rápida... Que quando o filme... Demora uns segundos... A gente já começa a reclamar... Que o filme está devagar... E tem tanta informação... Viajando para este filme... Às vezes... Nós temos essa atitude... De tecnologia... Para o mundo espiritual... Onde nós esperamos... Que as coisas... Aconteçam instantaneamente... Nós queremos algo rápido... Na hora... Instantaneamente... Crescer espiritualmente... Nós falamos... Deus nos dá essa visão... E começa a demorar... Ah... Deus me deixou... Verdade... Verdade... Porque a gente está acostumado... Com rápido... Rapidez... Nós temos que parar de reclamar... Às vezes as coisas não acontecem... Tão rápido que nós queremos... Deus... Ele é o seu pai... Ele é o nosso pai... É um processo... Formação... Processo... E nós temos que ter... Relacionamento... Os doze discípulos... Que estavam com Jesus... Amizade... Foi formada... E Jesus mandou os doze... Para pregar... O propósito... Vem com relacionamento... Você não pode passar essa fase... Então nós... Nós vemos que é um lugar de transformação... Onde nós caminhamos com ele... Com discípulos... O processo acontece... A casa do oleiro... É um lugar de... Esperança... Muita... Esperança... Eu quero falar sobre isso... No último ponto... Esta manhã... O profeta... Foi instruído por Deus... Para ver... Esse vaso... Ser transformado... E... Ele viu... Que aconteceu algo... Ele começou a formar esse vaso... E o vaso... Meio que... O vaso... É... É... Se transformou... A gente não sabia... Talvez um lugar onde... Como que se aplica na nossa vida... Algo... A nossa atitude... As escolhas erradas... Algum machucado na nossa vida... Onde a gente não permitiu... Que o Senhor entrar para curar... Neste... Nessa passagem... Nessa imagem... Nessa transformação acontecendo... E tudo... Colapso... É... Nessa vez que esse vaso... Estava na mão... Do oleiro... Não acontece... Não importa o que acontece na sua vida... Não acontece... Que há de errado... Não importa... Não importa o que... Que atrapalhou... A transformação... Se você está na mão do oleiro... Sempre... Há esperança... Muita esperança... Porque fala que Deus... O oleiro começou a fazer... O vaso de novo... Do jeito que ele quis... Do modo que ele quis... Eu lembro do filme... O patriota... No começo desse filme... Mel Gibson... Está querendo fazer uma cadeira... Ele senta... E a cadeira quebra... Ele está tão nervoso... Que ele joga a cadeira... Do lado... E tinha outra... 20 outras cadeiras... Que ele tinha jogado... Onde você fez um projeto assim... Onde você tem... Ser mãos... Meu computador quebra... E eu perco... Todo o meu trabalho... Eu quero pegar meu computador... Jogar... Jogar... Lá de cima do prédio... Uma vez... Eu perdi... Trabalho de seis meses... Isso... Mas é algo frustrante... A gente está pensando... Se Deus está tão frustrado comigo... Ele vai me jogar... Fora... Do lado... Essa manhã... Essa mensagem... Eu quero... Te falar... Eu quero que você entenda... Quem vem a mim... Eu nunca... Vou repreender... Eu nunca vou tirar... Talvez o diabo faz... Talvez as suas escolhas... Mas Deus nunca vai te pegar... O seu vaso... E vai te jogar do lado... Porque ele está frustrado com você... O vaso... Está na mão de Deus... E a Bíblia diz que Deus transformou este vaso... De novo... Fala de novo... Fala de novo... De novo... O goleiro fez um outro vaso... Ele falou... Oh, casa de Israel... Eu não posso fazer isso com você... Ele transformou este vaso... Do jeito que era bom para ele... Essa é uma palavra encorajadora... Essa é uma visão boa... Nós temos que nos ver... O novo vaso foi criado... Deus fez de novo... Você não tem algo... Consertado... Se alguma pessoa está em Cristo... Ela é uma nova criação... Você é renovada... Em Cristo... A única coisa que é necessária... É que você ceda... Você se ceda... Para a mão do oleiro... É uma pergunta que nós fazemos... Que você já se perguntou... Que já me perguntaram... Alguém já te perguntou... A pergunta é... Que esse vaso machucado... Ser feito de novo... Tem desobediência... Sentir a mão do oleiro... É uma pessoa que é desviada... Pode ser libertada... Pode ser libertada... A resposta... Sim... É que nós olhamos... Talvez a Bíblia... Nós olhamos na cruz... Nós olhamos na ressurreição... A resposta... É sim... Deus pode... Te restaurar... Deus pode... Te restaurar... Não é isso que Ele... Somente... Te faz de novo... Não é algo que Ele fala... Volta de novo aqui... É que... Deus te prepara... Para o momento... Jesus fez Jacó... De novo... A Bíblia nos diz... Que Jacó... Jacó... Era uma pessoa difícil... Jacó... Era teimoso... Ele... Ele enganava... E talvez... Você fala... Eu sou igual a Jacó... Eu sou teimosa... Jacó... Foi feito de novo... E quando Ele foi feito de novo... Nós vemos... Que a falha dEle... Não deixou Deus de fazer algo novo... Nós vemos a história... Gênesis 32... Que Jacó... Está batalhando... Com o anjo de Deus... E o anjo... Deixou ir... E Jacó... Falou... Eu não vou deixar você ir... Até você me abençoar... Tem algo dentro de Jacó... Persistente... Ele sabia que precisava de Deus... Ele está batalhando com Deus... Ele está indo... Querendo ir... Nessa parte... E Deus falou... Jacó... Você é Israel... A Bíblia nos ensina... Que Jacó... Foi criado... Mas Israel foi formado... Você foi criada... Deus te criou... No ventre da sua mãe... Mas Deus está te formando... Você foi criado com vida humana... Mas você é vencedora... Mas você vai ser formada... Isaías... Fala... Agora diz o Senhor... Que te criou... O Jacó... Aquele que te formou... O Israel... Não tenha medo... Eu te libertei... Eu te chamei... Pelo meu nome... Você é minha... Você é meu... Às vezes... Quando a vida... As coisas são devagar... Não acontecem... São devagar... A gente começa... A questionar... E falar... Ah... Não está funcionando... Deus não te negou... Deus está com você... Você não está sozinho... Você é libertado... Você é chamado... Você pertence... A Deus... Simão Pedro... Foi feito de novo... Deus falou em Lucas 22... Simão... Simão... Satanás te quer... Satanás te quer... Mas eu orei por você... Para sua fé... Não falhar... E quando... Você se converter... Fortaleça seus irmãos... Não... Se você se converter... Deus não falou para Jacó... Jacó... Não sei se você vai conseguir... Jacó... Talvez... Mas se... Você vai abençoar os outros... Não sei se... Mas é quando... Quando você se converter... Deus não está em dúvida... Dos planos dele na sua vida... Amém? Quando... Fala para alguém... O seu quando... Vai acontecer... O seu quando... Vai acontecer... Jesus fez João... Marco de novo... Eu gosto da história de João... Marcos... Barnabas e Saulo foram na primeira missão de missionários... Em Antioquia... E eles tentaram carnações... Eles estavam em uma ilha de Cipros... Do lado de Cipros... João Marco... Ele está lá... Com eles... E quando eles chegam ao outro lado... João Marco... Eu não quero mais... Eu não quero mais... Eu não quero sair... Me tira daqui... Isso não está acontecendo do jeito que eu queria... João Marco saiu... Ele saiu... Ele desistiu do time... João Marcos... Havia... Perseguição... Não sei se ele ficou doente... Não sei o que aconteceu... Não sei se ele teve... Eu não sei o que aconteceu... E João Marcos... Ele saiu... Ele desistiu... Ele foi para casa... Ele desistiu da missão... A casa dele... É a casa de Maria... Em Mateus 10... A casa de Maria... É a casa onde eles oravam... Onde Deus orava... É a casa... Onde... As casas... No texto... Onde eles oravam... Sempre... Eles adoravam... Sempre... Eles comiam... Sempre... A casa dele... Era uma casa do reino de Deus... Então ele vai para casa... Estava triste... Que ele desistiu... Da missão... Ele falou... Chega... Pronto... Não quero mais... Mas de novo e de novo... Eles estavam lá orando... Na casa... Estavam adorando... E algo começou... Acontecer no coração dele... Algo começou a animar no coração dele... Um propósito... Começou a animar no coração dele... Começou a se levantar... Algo começou a acontecer... Ele começou a sentir... Eu não deveria ter desistido... O João Marcos falou... Eu não deveria ter desistido... E os santos... Ele falou... A presença de Deus... É poderosa... Hoje à noite... Como que o Barba e o Sal... Estão lá... Na Turquia... Ele começa a orar... Por eles... E você sabe... Que isso acontece... Conosco... Nós passamos por algo difícil... Nós tomamos a decisão errada... Nós desistimos... E o inimigo mente para nós... O inimigo fala... Você fez a sua cama... Acabou... Acabou para você... Eu não sei se o João Marcos... Acreditou nisso... Nessa mentira... Mas... Dia após dia... Ele está em oração... Na casa dele... Ele está no presença de Deus... E a esperança... Começa a entrar no coração dele... Ele começa a ver... Ele começa a ver... Talvez... Eu posso ter mais uma chance... Talvez... Eu posso ter mais uma chance... Eu posso ir talvez... A próxima vez... Será que vai ter outra oportunidade... Para mim... Em Atos 15... Paulo e Barnabas... Vamos fazer isso de novo... Barnabas falou... Boa ideia... Vamos pegar o João com a gente... João Marcos... Paulo... Não quero... Não... Eu vou chamar o João Marcos... E João Marcos... Ele... Ele... Ele faz algo bom... Algo bom acontece... No final do Ministério do Paulo... Isso foi a diferença de execução... Dificuldades em Roma... Paulo fala... Me manda João Marcos... Ele é o homem que eu quero... Eu quero alguém que... Que desistiu... E voltou... Eu quero alguém que desistiu... Mas Deus restaurou... Essa é a pessoa que eu quero comigo... Na minha vida... Essa é a pessoa que eu quero do meu lado... Me manda João Marcos... O cara que escreveu... O livro de Marcos... Nós sabemos que ele voltou ao rumo dele... Que ele falou sim de novo... Porque nós não teríamos o livro de Marcos... Se ele não tivesse feito isso... Esse Marcos... O livro de Marcos... Foi restaurado... Ele carregou o Evangelho... Talvez hoje... Você falou... Eu terminei... Chega... Ou talvez... Você está falando... E se isso acontecer... Talvez Deus está te falando... Sim... Eu quero te encorajar... Onde você estiver... O espaço que você estiver... Seja algo de restauração... Deus está te chamando... Para a mão do oleiro... Ore... Obrigada Senhor... Para aqueles que estão na internet... Assistindo... Obrigada Senhor... Nós podemos estar na tua presença... Podemos ser encorajados... Espírito de Deus... Viva que essa palavra... Começa uma conversa pessoal... Para cada um de nós... E contigo... Nas coisas que o Senhor tem para nós... Nós oramos Senhor... Para cada um de nós... Podemos... Entrar neste lugar... Onde nós acendemos... Mas para o Senhor... Eu quero estar no meio... Dessa roda... Eu não quero ser... Talvez... Eu quero ser sim... Eu quero estar preparado... Porque está diante de mim... Nós estamos orando esta manhã... Eu quero perguntar... Se tem alguém aqui esta manhã... Talvez você foi convidado para a igreja... Talvez você sentiu que você tinha que vir... E veio... Talvez você está aqui... Você não está aqui por chance... Deus te trouxe aqui... Você disse sim para vir aqui... Tem alguém aqui esta manhã... Tem algo no seu coração... Te animando... Eu quero dar minha vida para Jesus... Eu quero dar minha vida para Jesus... Eu quero recebê-lo... Eu quero ter um relacionamento com Jesus Cristo hoje... Tem alguém aqui esta manhã... Você poderia... Levantar a sua mão... Falar... Pastor Caleb... Ora comigo... Nós vamos orar... Uma oração simples... Esta manhã... Se você está online... Nos responda... Online... Clica... Eu quero convidar a todos aqui... Repita esta oração... Somente se você levantou a mão para Jesus... Senhor Jesus... Obrigada pelo teu amor... Obrigada pelo teu perdão... Eu acredito... Que o Senhor morreu na cruz... Por mim... Eu acredito... Que o Senhor... Esse é o reto... Seja o Senhor da minha vida... Me transforme... Perdoe os meus pecados... E me ajude... A caminhar contigo... Pelo resto da minha vida... No nome de Jesus... Amém... Vamos celebrar Jesus esta manhã... Aleluia... Nós vamos cantar um louvor... Se você levantou esta mão... Se você levantou esta oração... Se você levantou esta oração... Se você levantou! Se você levantou... Soil está ou se levantou... Me fala sobre este lado... Obrigado.